1, 2, 3... Eu, eu, eu tô aqui, ah... Me solta Queridinha, o que que você tá fazendo, hein? Desculpa, perdão, foi um acidente Ah, um acidente, você pode me explicar? É como ela te falou, foi um acidente, nada mais que isso Meu amor, a gente vai se casar Eu posso realizar meu maior sonho, que é casar com você, meu amor A gente vai viajar pelo mundo, construir nosso futuro Aceita, meu amor, casa comigo, quer casar comigo? Aceita, 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 aceita Vai, meu amor, fala que sim, fala que sim É... sim Agora se me dá a licença, eu tenho que resolver umas coisas, tá? Eu vou me casar! Suzana, a gente precisa conversar O que que foi, Theo? Olha, em primeiro lugar, fica calma O que você pede pra mim ficar calma, sendo que você não me dá valor em nada? Eu sei que eu errei, eu sei que eu não te dei valor, mas tem uma coisa que eu preciso te perguntar Você não deveria nem estar aqui querendo me perguntar nada Você deveria estar lá com a sua noiva, ela quer seu futuro Olha, Suzana, será que você não consegue ficar calma dois segundos? Tem uma coisa muito importante, eu preciso te perguntar Tá, pergunto, o que que você quer? Suzana, eu queria saber o que simplesmente levou a você terminar comigo Você é um cínico mesmo, né, Theo? Você não se lembra que foi você que terminou comigo? Eu terminei com você? Você só pode estar ficando louca Foi você que terminou comigo Para de ser cínico, descarado, foi você Você vai ver, eu vou te provar, viu? Vai provar o quê? O que que você tá fazendo aqui, hein? Nada não, Eduarda Eu não quero saber não O importante, meu amor, é que agora a gente tá noivo, né Então temos que aproveitar e comemorar Agora vai indo na frente, vai Vai, meu amor Olha aqui, eu vou te falar só uma coisa Não mexa com o meu noivo Eu sei do que você tá falando Olha aqui, querida, não se faça de sonsa não Porque eu já sei seu esqueminha, tá? Todo mundo aqui já sabe seus esquemas O que que você tá arrumando? E outra, a gente vai se casar Nós dois agora somos noivos E vamos ser muito felizes, tá? Então, mas uma coisinha Você já se olhou no espelho, querida? Já viu a diferença que tem entre nós duas? Então, se enxerga Vai procurar alguém do seu nível, vai E outra, esse vestido seu Todo brega, chechê lento Com rasgo Que coisa de pobre Sabe o que que eu não entendo? Por que que você tá me falando Esse tanto de coisa? Sabe por que que eu tô te dizendo isso? É porque você é uma mulherzinha Incapaz de fazê-lo feliz E eu vou te dar só mais um aviso Não se meta com o meu noivo Porque você não sabe Nem o tipo de mulher que eu sou E nem do que eu sou capaz, tá me entendendo? Senhorita, a noiva tá te chamando Eu já vou indo Tá avisada, viu? E aí, Suzana? O que que foi? Oi, Suzana, vamos terminar aquele assunto, por favor? Eu só queria entender o que você tá falando Eu só queria que, de alguma forma, você fizesse eu entender o que te motivou a terminar comigo Para, 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 Théo Para com essas mentiras Você sabe muito bem que foi você que terminou comigo Eu já te falei isso Deve estar acontecendo algum equívoco Porque eu nunca seria capaz de terminar com você Então você vai me explicar O que que significa isso aqui, hein? Mas, o que que significa isso, Suzana? O que que significa isso? Que você é um mentiroso e ainda me enganou Isso aqui é mentira Eu jamais teria capacidade de fazer isso É sempre assim, né, Théo? Suzana, eu jamais teria capacidade de fazer isso Você é a pessoa mais importante pra mim Suzana, você tem que entender Eu te amo Ah, é sério? Então por que que você aceitou se casar com ela, hein? Suzana, você tem que entender Tudo que aconteceu aqui hoje foi insignificante Não tem sentido nenhum pra mim Eu não gosto de Eduarda Eu não sinto nada por ela A pessoa que ama de verdade é você Sei Esse amor seu, pra mim Só são palavras jogadas ao vento, viu? Tudo bem então, Suzana Eu vou te provar que você tá errada, viu? Mas, o que que é isso? O que que significa isso aqui? Eu nunca teria capacidade de mandar as mensagens Desse jeito pra você, Suzana Ah, não Com certeza não foi você Deve ter sido, sei lá O destino que me enviou, né? Deve estar acontecendo algum equívoco aqui Eu jamais teria capacidade de mandar isso aqui pra você Isso aqui é mentira Olha, teu, para Tá? Você sempre com a mentira diferente Com a desculpa diferente Foi você sim que eu sei Mas, Suzana Chega, chega Olha só, faz o seguinte Me esquece Eu vou desaparecer da sua vida E outra coisa Fica com essa namoradinha sua E essa noiva Vocês se merecem Suzana Suzana Gente, como é que essa mensagem Chegou desse jeito no meu celular? Bom, eu preciso te falar algo muito sério Ai, não quero nem saber Que você do meu lado Vai ser perfeito Pra gente conseguir Botar as mãos daquele dinheiro Naquela fortuna dele Não, mas você pode ficar tranquila Que eu tô cuidando dos mínimos detalhes Pra passar a mão naquele dinheirão dele Te amo, eu te amo demais Eu queria agradecer a presença de todos aqui Mas, em especial, eu queria chamar os meus amigos Theo, Eduardo e Suzana Vem aqui, por favor Preparando um vídeo muito especial Em homenagem aos meus amigos Por favor, todos prestem atenção Vai rodar Eu não vejo a aula Pra botar as mãos daquele dinheiro dele Mas você tem que ser bem cautelosa Pra eu não se confiar de nada, viu? Não, vai dar tudo certo Eu te amo, eu te amo muito Amor, amor Você acalma, você acalma Não vou explicar O que é isso? Explicar o quê? Não, não é nada disso Esse tempo todo você me enganou Com esse pilantra aqui Mas, amor Não é nada disso Foi tudo montagem Aliás, é culpa dele Tudo é culpa dele Vocês são dois descarados mesmo, né? Eu e a Suzana Estávamos vivendo a melhor fase Nas nossas vidas E vocês fazem um negócio desse Mas o mais incrível disso tudo É que do nada Eu terminei com a Suzana A Suzana terminou comigo Ficou uma coisa sem entender Você entende isso, Lourdes? Mas eu entendo Porque foi tudo culpa dela Dessa pilantra Amor, mas o que é isso? Você não pode acreditar Numa coisa dessas Abre seus olhos Isso é tudo culpa dela Tudo culpa dela Pra tentar acabar Com o nosso relacionamento Eduarda, chega Chega, Eduarda Você Você vai embora daqui Seu pilantra E você, sua descarada Você tem noção do que você tem? Você é acabando a minha vida Sobe da minha vida Você está vendo aí? Isso tudo foi culpa sua Sua descarada Culpa minha não Foi culpa sua Você que plantou E você está colhendo Eu já falei, Eduarda Sobe daqui, Eduarda Amiga, por favor Me perdoa Eu não queria ter estragado Seu casamento Um momento tão especial pra você Mas foi necessário Mil desculpas, tá? Não importa Tá tudo bem O casamento vai continuar O que importa É que vocês se acertaram E eu acho que você tem que falar Alguma coisa pra ela, né, Théo? Olha, Luiz Me perdoa também E diante de todo mundo aqui Queria te dizer, Suzana Não fui eu Me perdoa também Então, agora eu entendi tudo Eu sei que você não teve culpa de nada E nem eu Então, Suzana Sendo assim Você aceita se casar comigo? Eu sempre quis te pedir isso Então, é lógico que eu aceito Você é o amor da minha vida Eu acho que eu quero estar aqui You Amiga Você é o amor da minha vida Eu... Eu oi.. Eu Deus... Eu... Eu... colony... Eu...